Abra-se comigo Ela me desafiou, cheia de mara na pista E o papai endoidou, ó essa mina é zika Ela nem sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha, vou ter que gastar meu espanhol Mira, mochage E eu te pago na tequila, ai, ai, ai Toda perdido nas amigas, ai, 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 ai Seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois já está la vista, ai, 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 ai Sobe, desce, treme, quica E depois já está la vista Sobe, desce, treme, quica E depois já está la vista Sobe, desce, treme, quica E depois já está la vista Sobe, desce, treme, quica E depois já está la vista Ela me desafiou, cheia de marra na pista Aí o papai endoidou, ó essa mina é zika Ela não sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha, vou ter que gastar meu espanhol Mira, mochai E eu te pago na tequila Tu tá perdido nas amigas Seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois já está lá a pista Sobe, desce, treme, quica E depois já está lá a pista Eu te pago na tequila Ai, 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 ai Tu tá perdido nas amigas Ai, 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 ai Seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, quica E depois já está lá a pista Ai, 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 ai Sobe, desce, treme, quica E depois já está lá a pista Sobe, desce, treme, quica e depois já está lá a vista Sobe, desce, treme, quica e depois já está lá a vista Sobe, desce, treme, quica e quica, e quica Já está lá a vista, beleza A moleque é docente, viu? Abra os colinhos